E aí pessoal, tudo certinho? Mostrando a cava do bosque aqui de Ribeirão Preto, alguns pontos dela. Vamos nos adentrar aqui a quadra. Esse trecho aqui. Só para mostrar para vocês. Depois eu vou falar um pouco mais sobre isso também. Hoje está tranquilo aqui. Vou entrar agora aqui na quadra. Essa quadra é histórica. Volto já. E aí pessoal, tudo certinho? Onde a notícia acontece, Fabiano Cavallari aparece. Agora podendo falar um pouco mais, às vezes eu não posso falar, por causa de momentos, situações. Eu estou aqui dentro da cava do bosque de Ribeirão Preto. Esse vídeo é dedicado também ao canal Terra, Céu e Mar. O canal Terra, Céu e Mar. O grande amigo Lucas, a pessoa dele. Obrigado meu irmão. Quando você me deu algumas ideias, nós já estamos tentando cumprir. O que acontece? Eu estou um pouco cansado, porque foi corrido aqui. A gente teve outras ideias. E nessa quadra tiveram jogos memoráveis. Por isso que eu estou aqui também mostrando. Eu acho que ainda não foi divulgado na internet. Tiveram vários jogos aqui. Quando tinha o time do Lobinho, do Coque. Do time de basquetebol de Ribeirão Preto. Como vocês podem ver. Vou mostrar também onde que eu estou aqui. A área que eu estou aqui. Dá um giro de 90 graus. 180 graus. Estão não recebendo bolada aqui. Está bom. Então, nessa quadra o Lobinho. O time do Coque de basquete. Quando a faculdade de Coque e hoje o SEB investiu. Eles fizeram grandes jogos aqui. Contra a Araraquara e outras cidades aí que tem tradição com basquete. E é uma pena que terminou essa parceria. Mas Ribeirão Preto se deu bem. Foi campeã. E a gente está vendo aí que tem jogos aqui. Que devem ser transmitidos pela Rede Globo. Pela Bandeirantes. Por outras emissoras. Superliga lá. É isso. A quadra de esportes é memorável aqui em Ribeirão Preto. Onde já houveram grandes jogos. E isso no... Esses jogos do Lobinho. Acho que no final da década de 90 e início da década de 2000. Aí depois... Acho que lá para o meio, para frente. Quase no início da década de 2010 terminou. Muito bom estar nessa quadra aqui. Isso aqui a gente sente bem, memorável. Deixa eu mostrar a piscina olímpica lá. Aguenta aí. Pois é. Agora estou saindo aqui da quadra. Deixa eu ir aqui para a piscina. E tem alunos aí, né? Da escola municipal de Ribeirão Preto aí. Espera aí que eu volto já. Tem uma movimentação aqui. Aguardem. Vamos ver, pessoal. Subindo aqui. Subindo as escadas. Vamos lá. Aqui estão os vestiários aqui. É o seguinte, pessoal. Deixa eu ver se dá para dar uma... Uma cobertura legal aqui. Aí. Agora sim. Deixa eu ver. Mais para o lado de cá. Aqui é a piscina olímpica. Uma piscina praticamente olímpica essa daqui. Vamos ver se dá para fazer uma geral aqui. Está muito ruim para mostrar. Vamos ver. Vamos comer aí. Agora é assim. Agora dá para ter uma imagem melhor aqui. Pois é. Essa é uma piscina estilo olímpica, por sinal, da Cava do Posto de Ribeirão Preto. Onde tem o curso de natação. O pessoal se inscreve aí para participar. Se inscrevam, viu? Tem curso aqui para quem quiser jogar bola. Bom, me parece que é basquete, futebol e natação. Não sei se tem mais. Tem que entrar no site da prefeitura e ver. O pessoal ali do outro lado. E foi nessa piscina que Laís Souza treinou. A nossa grande ginasta Laís Souza, por sinal. Nessa piscina não, Minto. Estou falando besteira. Ginasta, não é? É, ela é ginasta. Fabiano, você está falando besteira, Fabiano. Pois é. Eu acredito que, na verdade, está dentro daquela quadra que a gente acabou de mostrar ali. Está vendo essa quadra? Parece um disco voador. Olha lá. Nesta quadra que Laís Souza treinou. Laís Souza treinou lá. Que é ginástica olímpica, né? Seria, natação. Estou falando besteira, desculpe. Com certeza, Laís Souza treinou lá. E exemplo para o Brasil, para o mundo de Ribeirão Preto. Aqui em cima, tem a pista de atletismo. Eu vou mostrar lá. Aguenta só um pouquinho aí que eu já volto. Segura aí. Vamos lá. Vamos mostrar lá. Mais alguns vestiários aqui numerados. Aí cinco, quatro. Contagem regressiva. Três. Olha lá. Cantina, sala de musculação, pista de atletismo. Aqui tem uma outra parte aqui. Subindo as escadas. Um pouquinho de dificuldade. Mas nós vamos conseguir. Pois é, pessoal. Está meio deserto agora aqui. Meio horário de almoço. Bom, está aí, pessoal. Essa aqui é a pista de atletismo. Na cava do bosque de Ribeirão Preto. É, e tem uma parte ali que eu preciso mostrar que é especial. A quadra, a piscina, esse fundo azul aqui e a pista de atletismo. Certo? Lembrando que o Snowbeam esteve aqui pela primeira vez mostrando aqui. Eu não estou tirando a exclusividade. Apenas estou mostrando mais algumas coisas interessantes. E por falar nisso, dá só uma olhada nisso aqui. Aguardo. Saindo aqui da pista de atletismo, que eu acho que é a caixa d'água. Só uma olhada aqui. Bastante coisa aqui, né? Ribeirão Preto tem muita coisa boa aqui na divulgada. Aqui tinha musculação, curso de natação, basquete, futebol. Se informe, se você tem um jovem atleta na sua casa, não perca a oportunidade. Bom, e por incrível que pareça, foi exatamente aqui, pessoal. Aqui, mais ou menos dois anos atrás, em que eu e o Snowbeam fizemos uma gravação aqui, falando sobre a Olimpíada 2016, que é ser no Brasil. Parece que foi ontem, hein? Snowbeam, forte abraço. Não estou tirando sua exclusividade, pelo contrário. Só estou apenas reforçando um pouco mais a ideia. E mostrando mais alguns pontos aqui da Cava do Bosque, né? Porque vários atletas já passaram por aqui, como eu já falei antes, como a Leis Souza e tantos outros. Aí tem a outra parte aqui de baixo. E eu já vou encerrando o vídeo, já mostrando essa outra parte aqui, essa outra área. E deixando os meus contatos com vocês. Onde a notícia acontece, Fabiano Cavallari aparece. Não se esqueça, para me encontrar é fácil. É sempre Fabiano Cavallari, Cavallari com dois L's. Eu tenho os banheiros aqui. Aqui no YouTube. Se inscreva. Deixe seu joinha. Compartilhe. Deixar o seu joinha e compartilhar para a gente é muito importante. Sempre Fabiano Cavallari, Cavallari com dois L's, o canal da nova televisãozinha. A velha já passou. Sempre Fabiano Cavallari. No blog, no YouTube, o Facebook em Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil. E o LinkedIn para contato de trabalho. 16 997.